Mas olha, tem mais gente que quer falar comigo? Agora eu já não sei. Agora eu já não sei o que é. Detesta essas surpresas aí. Quem quer falar comigo? Grande beija! Passando aqui pra te desejar muito sucesso nessa nova aventura, meu amigo. Ó, coloquei um terno pra gravar esse vídeo, porque eu não vejo a hora de ver você com um blazerzinho, apresentando um programa esportivo, comentando, falando. Bem já! Muito sucesso, que Deus continue te abençoando. Um abração. Sabe que tem alguém aqui que torce muito por você. Narigudo! Ô, beija! Que nape é essa, hein? Pelo amor de Deus, cara. Mas você vai me roxinho. Cara, ó, a galera da CNN é doida, porque você não vai roubar só a audiência, não. Você vai roubar o ar de todo mundo. Ninguém vai respirar, meu mano. Mas você é extraordinário, você é sucesso. Você é moleque futebol raiz, que não tem medo de falar as coisas, que vai pra cima. Você, moleque mano, o mano nosso que tá forte, com esse bracinho aí, de meio tigela, eu vou pra cima de vocês, irmão. E se falar mal de mim, na CNN, o bicho vai pegar, meu irmão. Sucesso! porque você é a voz dos amantes do futebol, Napa! Narigudo, beija! Valeu, irmão, sucesso! Fala, beija, beleza? Todo sucesso do mundo, esse é o teu novo programa aí na sua estrela, o Lube Gol. Tenho certeza que você vai ter sucesso, como você sempre teve, tá? Beijo no coração do teu amigo, valeu? Tô junto, coração! Tô gravando essa mensagem pra te desejar muita sorte no teu novo programa, na tua nova emissora, que Deus te acompanhe, e que tu consiga brilhantar com, sempre com bastante convidados de nível, pra falar de futebol, e falar das coisas que envolvem futebol, que é o que tu mais gosta, tá bom? Boa sorte, um grande abraço! Tá saindo pra virar boa sorte, beija, é como no futebol, né, cara? Quando a bola rola, começa o show, e você realmente é um show, deseja toda a sorte do mundo aí no seu novo programa, e fica com Deus, beija! Boa sorte, irmão! Tchau, tchau! E legal, cara! Essa aí eu não esperava, não, os caras armaram sem eu saber. Obrigado, todo mundo aí, cacá! O Marcelo Carinhão, que fala do meu nariz, mas Marcelinho, nariz tem plástica, você vai continuar com 1,50m até o fim da vida, velho! Plástica não, o cara pode cobrar até 3 vezes mais. Obrigado, Cacá, obrigado, Muricy, obrigado, Renato Gaúcho, Mano Menezes, puxa vida, adoro esses caras, muito legal!